Bom dia, de volta a mim novamente. Então, ação de ferida, o que é? Para a gente que está em deportação, de ser deportada, por dois anos. Não é uma amnestia. Não muda o seu status migratório do que é agora e do que vai ser depois do programa. E não é um meio de conseguir residência legal ou cidadania. E não é um meio de conseguir residência legal ou cidadania. Obrigado.